Segura cara, é muito ouro Não, pera, eu tenho que puxar É, só um pouquinho, puxa só um pouquinho Não puxa tudo Puxa e segura, só um pouquinho Vai abrir a boca, aí Aí, agora vai aumentando Gradativamente Mas não solta o bagulho, né, o cabaço Que porra é essa? Não, nada tudo de uma vez, sabe? Bem devagarzinho, vai aumentando Segura cara Deixa eu tô vendo aqui Você tá soltando Nossa, isso fica muito É logo de vibe Que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Ei Ei Você dá um dab, você sabe o que é um dab, né? Tá, tem que acertar o caralho do pai Tu não pode acertar o pai Ah Eu acho Ah, tu que, usa a setinha do teclado ou a céfalo? Ah tá, olha lá o caralho, mas ele tá tomando os bagulhos É a setinha do teclado Ah tá, pô Eu vou dar um dab, aí tem que dar o dab pra o contrário, eu acho Ih, não Acho que tem que bater nos bichos Tem que bater nos objetos Tem que tomar na cabeça os bagulhos Tomar, tem que tomar Beleza, tem que ficar rebatendo os bagulhos na cabeça Não foi Nossa, somou bom? Ah, quando, tipo, bate, reinicia Reinicia o que, louco? Ah, sim Reinicia a contagem ali, cara Como assim? Ressenta ponta Nossa, eu errei duas aqui, mano Tá com conta aí? Setenta Perdi Puta merda, eu sou horrível Vamos ver se fecha aqui Oh, Elastic Man Elastic Man? Ah, Elastic Man é um padrão Ele segue o mouse Relaxado Caramba, esse é judia do cara, né? Vamos lá, que eu tô de um vibe na cabeça Pega no nariz dele e bota ele pra tirar o canto da tela Ah, tá tudo e caralho É o arco Caralho 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 Nariz empinado, po Que bocão da porra Uma boca de cu do caralho E aí É mais bugalhada anozóide Sai por chancena movada Cara, eu falei que mais brilhadora que eu já vi na minha vida Acabou, se liga a boca Olá Podia cantar igual a outra Que vibe da porra mano Que negócio Esse aqui, que brisa da porra Que balança rapaziada Rapaziada tá tranquila, ih rapaz, caiu todo mundo E agora, Vinicius Aqui é por hype, calma aí Olá Nossa, eu sou muito bom Olá, meu irmão Cadê? Ó, essa aí é mobiliza mano Você já apertou e segurou, né Aí, ó Porra Aí no trem você tira todo mundo Aí você dá o zoom no máximo Cabe muita pessoa Qual que tira? O trem ali em cima Na esquerda, na direita Eu não tô vendo no meu mouse, caralho Eu perdi o mouse na tela Calma aí Aí, acho que eu achei, achei ele Aí aperta e segura Que aí ele vai tirando Ah, ele tira todo mundo Aí dá o zoom ali ó, o zoom ali em cima da esquerda Lá da esquerda Vai até o talo É, vai até o talo Só deu até isso aqui só Tá, é que tá muito travando Aí agora vai enchendo de coisinha aí Que brisa mano É... Você joga o papel pota e foda-se É... Enche mais mano Ou acabou já Você pode levar eles assim ó Vem que parei Ah tá Uau, é tipo uma onda, tá ligado? Você afasta o bagulão Ele voa, foda-se Mó brisa Mano, o bagulho aleatório já Pera aí, deixa o bagulho jorrando gente Vendo gente e arco-íris do bagulho Olha o que tipo, o pessoal fica na maior vibe do bagulho, se liga Imagina essa parte no meio Não, isso aqui dá uma vibe no olho muito louca Sim, imagina quem tem... Como é que é o nome do bagulho? Aquela doença lá que você não pode olhar uns bagulhos assim Eu sei lá, João É um... É tipo epilepsia mano Eu não sei caralho É um bagulho que você não pode olhar mano, aí você fica doidão Olha Que vibe da porra Eu tô tendo epilepsia já caralho Aí você começa a rodar tudo, tá ligado? A mouse tá indo até pro outro monitor, ó Você começa a rodar tudo, o bagulho começa a ficar tipo muito estranho, ó Faz um redemoinho no meio, ó Se liga, tá vendo? Sim, sim Ai que brisa da porra Aí cai todo mundo, ó O que é isso? O que é isso? Oi, oi O que é isso? Você pegar tipo, de baixo pra cima, tá ligado? Ó, você pega no canto de baixo, aí você sai rodando pra um lado, ó O que é isso? Só vai, ó Olha que dá Tá louco, eu já tô ficando maluco já de vez nisso aqui Cadê meu mouse? Cadê o mouse? Cadê o mouse, cara? Cadê o mouse? Mano, eu acho o mouse na outra tela Aí eu passo pra essa Eu me perco todinho Você não tá entendendo? Tá, aqui achei o mouse Pronto Caralho, bugamente o bagulho O que é isso? 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 É, só um mouse Shake barfos Tem que... Tem que... Mexer ele, mano Chacoalha ele Pra ele fazer um barfo Eita puxa Eita porra Que susto, mano Caralho, eu ia perguntar não Que porra é um barfo Do nada, bagulho, bagulho Eu também não sei o que é um barfo Caralho, velho Puta, susto Olha lá Eita porra Eita porra E você controla ainda Mano Que vibe da porra, bicho Mano, esse é um dos sete que você tem que entrar quando você estiver muito chato Olha lá Ele ainda dá uma rotinho, tá ligado? Tem uns bagulho aí que tem que dar uma cobrida, né? Que aparecem uns negócios aí todos que agora que eu vou ver O que? O que? É então Tem esse freeers aqui, ó Deixa eu ver, vamos ver Nossa senhora Olha a brisa disso Meu Deus Meu Deus, eu vou ficar louco Ainda não tô bem Nossa, mas já tá dando um bug na visão aqui, bicho Calma Nossa, que muito pica Olha Aí você tipo roda o bagulho Aí começa a tipo girar Parece que tá num túnel de batata frita É, tá ligado Batata frita de aparelho Joga pra cima que você vai ver a brisa que é Nossa senhora Mano, pro lado é muito corredor, velho Mas joga pra baixo Olha isso, velho Aí você sai contornando, mano, você é louco Dá um bug na visão Olha que da hora Parece um Aqueles vídeos lá de Papel de parede, tá ligado? Nossa, você é louco Deixa bem no meio o mouse E tipo só Olha só pro meio, mano A visão começa a bugar todinha, cara Giro pra você Nossa, é verdade Parece que tá sendo hipnotizado, tá ligado? Nossa, pior que é mesmo, mano Se você focar só no pontinho ali, você fica mesmo É, entendeu? Bug a cabeça, tudo Deixa eu olhar pra... Nossa, Renan Você tem que fazer isso Por quê? Deixa o ponteiro no mouse no meio aí Não, não dá Fica olhando Não, fica olhando por 10 segundos e depois você olha pra sua mão Eita porra Eita porra Tu é louco? Que bagulho louco, velho Você é louco? Eu vi uns bagulho sumindo na minha mão Falei, caralho Que porra é essa? Olha, olha Olha isso, mano Que perito E tipo assim, se você inverte em cima do outro, dá uma bugada na cabeça nervosa A cabeça não espera que vai dar esses bagulhos, tá ligado? Is the Space Aí, ó Do lado do... Segundo O terceiro, mano Aí Quer ver? É Olha isso Meu Deus Meu Deus Ai, eu vou cair da cadeira Nossa, aí você sai rodando assim uma ganha Eu vou cair da cadeira Não, não vou não, calma Não é, cara Ó, botar a moto pra cima ele vai reto Botar a moto pra baixo ele vai pra trás Do lado ele dá um girão Nossa, eu vou ficar louco Ele gira inclinado, ele não gira reto O que é então? Tem que se fica pior ainda, olha Ó, bagulho Toda zoia aqui já tá me dando até dor de cabeça Ó, bota o mouse pra cima e vai desviando Caralho, se tu não há nave espacial agora, é? Ó, ó Não bate nenhuma Eu já bati várias É isso Não, não, ó Tô Hum, mas Se eu bater eu volto no tempo, porra Problema não É verdade Eu volto no tempo, porra, tá brincando? Não tem como ir pra baixo Nossa, porra Brisa, já Não Esse site aqui é mó brisa da porra Eu vou até salvar ele aqui, cara Vou ficar chapando nesse site aqui Eu vou ficar chapando, bota Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho